Bom dia, boa tarde, boa noite e fala Zé! Bom pessoal, estou aqui de volta no meu diário do Minecraft É o diário verdadeiro, esse né? Se tudo der certo, o nome será Meu diário de Minecraft, a arma secreta Eu acho que seria isso Ai, deixa eu aproveitar aqui e pegar aquele bicho ali que eu tenho mais um E ele vai acasalar e vai nascer outro fiotinho Nossa, eu quebrei os negócios e esqueci de catar as terras Eu não sei se vocês notaram, o áudio do meu vídeo anterior estava fino, né? Não é a minha voz aquela lá As pessoas até falam que eu pareço com o Edu Porque eu tenho essa voz meio parecida Mas acontece o seguinte Eu estava falando com o microfone do lado ao contrário Deixa eu pegar aquela galinha ali Vem galinha, vem galinha Vem galinha, vem por aqui Aí vem, 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 entra, entra Todo mundo, todo mundo pra dentro Então, aí eu consegui arrumar Arrumar não, agora desse vídeo Agora eu virei o microfone do lado correto Então vamos lá pessoal Outra coisa que eu queria comentar enquanto eu cato aqueles lixos ali Se já não limpou Assim, eu estava falando que eu queria os 500 inscritos lá Naquele concurso que eu tinha feito do Minecraft pra dar a minha conta lá O cara falou que eu sou esperto Que com 500 inscritos eu ganharia a média de mil reais por mês no YouTube E com dois mil inscritos, alguma coisa assim, ou dois mil inscritos Eu ganharia quatro mil reais Acho que com um mil inscritos Tem muita gente que não sabe de nada Não procura saber antes de falar alguma coisa Mas o YouTube não dá quase nada de dinheiro Tanto que eu estou tendo que me ralar, estou trabalhando Por isso que eu não gravo vídeo tem dia Porque, quer dizer, faz tempo que não gravo vídeo Por esse motivo Porque se o YouTube desse dinheiro Eu estaria gravando vídeo aí pra vocês todo dia, né? Então é isso aí, pessoal Procurem informar as coisas antes de falar alguma coisa E eu travei o vídeo lá pra poder evitar comentários bobos, né? Então vamos lá Eu vou tentar trazer um público mais adulto Porque os públicos mais adultos evitam de falar isso A maioria das pessoas que falam isso É pessoas que não trabalham ainda, né? O... Como é que é o nome dele? O Leon fez um vídeo falando sobre isso Eu vou deixar na descrição aí do meu vídeo O vídeo que o Leon fala sobre esse stroll, né? Que ficam trolando o vídeo dos outros Bom, pessoal, então vamos lá É... Eu estou prendendo ali, minha Que ali vai ser minha... Opa, eu esqueci de marcar o tempo aqui Deixa eu correr aqui Eu vou ter que fazer mais ou menos Eu peguei aquele aparelhinho pra marcar o tempo, né? Deixa eu voltar aqui Deixa eu ver Eu nem configurei ele aí Eu estava tudo configurado Agora eu tenho que configurar de novo Pera aí Não, é aqui embaixo E aí eu estou mexendo em negócio Que vocês não estão nem vendo aqui Tá, está marcando o tempo É daquele que você bate a mão aí E ele começa a contar o tempo Então vamos lá É aqui que eu vou fazer a casa Eu estava tentando fazer sobre Zelda A Sumatra já falou alguma coisa contra isso Mas eu vou fazer pelo menos a minha casa de Zelda E vou deixar rolar o jogo Não tenho nada em mente o que eu vou fazer Vamos pegar aqui então a... O que que eu ia fazer? Tem que... Ah, eu rodei o mundo inteiro pra catar abóbora Achei um lugar que tinha bastante abóbora E... Eu peguei só uma Que eu vou precisar só de uma Então deixa eu deixar até guardado aqui Antes que aconteça alguma coisa É... Então a primeira coisa que eu tenho que fazer É cercar tudo isso aqui Eu já tenho umas madeiras aqui Deixa eu fazer ela aqui Eu pode ver que eu estou sem casa, né? Mas a minha... A vontade de eu fazer um negócio que é tão grande Que não vai precisar nem de casa depois Tá... Eu não tenho mais espaço pra nada aqui Eu tenho que tirar alguma coisa e colocar outra Ah, eu tenho que fazer cerca Tem que fazer bastante stick, né? Então... Tá... Já não tem mais nem lugar pra colocar nada Então tá... Deixa no chão aí Vamos... Eu fiz stick mas não fiz cerca Pera aí Deixa eu pegar aqui Colocar aqui Colocar aqui Colocar aqui É... Eu... Antes de eu gravar esse vídeo Eu tinha lido muito Eu estou lendo muitos comentários lá Que eu não tinha lido esses tempos aí Que eu fiquei sem gravar vídeo Eu não estava... Não é só gravando vídeo Mas eu também não estava acompanhando o YouTube, né? O meu canal Então eu estava lendo Eu vi muita pessoa trolando Muitas coisinhas aí Muitas... É... 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 Eu tive que deletar os... Os comentários, né? É... Então vamos lá Ah... Lembrando que aquele um que... Aqueles que... Que me tratam bem Eu trato bem também Tanto que lá no... No Skype Todo mundo que me trata bem Que não... Não... Não diz encher o saco Mas tipo assim Todos que conversam comigo numa boa Eu estou aberto a conversar com todos vocês Às vezes eu estou offline no Skype Não entro Porque eu não tenho tempo De conversar com todo mundo Mas eu sempre converso com aqueles Um que merece Claro Tem muitos lá que merecem também Mas é que... Eu não sei se ele... Que quando está on Às vezes eu entro e não está on Não está on E às vezes também eu não tenho assunto Para puxar Mas assim mesmo Eu vou tentar puxar assunto Com aqueles que eu não conversei ainda Deixa eu terminar de... Eu vou fazer o seguinte Para não ficar grande o vídeo E eu tenho agora um tempo correndo, né? É... Eu vou fazer o seguinte Eu vou pausar aqui Quando eu terminar de cercar tudo aqui Não... Não vou terminar não Vou terminar falando aqui mesmo É... É... Então é isso aí pessoal Eu vou fazer essa série aqui Não tenho... Não tenho um prazo para fechar ela Só se tiver alguma coisa nova Uma atualização nova Mas eu já tentei buscar a última atualização Cadê? Acabou... Acabou a cerca Eu já tentei pegar essa última atualização Para demorar bastante, né? Para ficar tempão Enquanto eu vou colocar aqui Eu vou explicar uma coisa para vocês sobre... Não precisava pegar tudo isso aqui É... Sobre vídeos Lá não sei o que Então é... Eu vou falar uma coisa bem básica lá Para quem que está aí... Achando que é muita coisa Achando que eu gravo vídeo por causa... Por causa de dinheiro Olha só... Esqueci até de fazer aquilo ali É... Lógico A gente grava vídeo por causa de dinheiro Mas só que para falar a verdade Do tempo que eu tenho... Do tempo que eu tenho meu canal no Youtube É... Se eu conseguir 30 dólares E eu acho que nem consegui isso aí hein galera E... Eu não peguei ainda nenhuma renda do canal É... Então eu não... Eu não peço para vocês também... Eu não fico pedindo para a pessoa fazer as coisas Que eu não... Nem vou comentar sobre aqui Mas... Tem muitas coisas aí que eu não posso falar Mas é... Eu não peço para a pessoa fazer aquilo lá Para eu poder ganhar dinheiro É... Escrito... Por que eu quero escrito? Porque quanto mais escrito... Você faz a conta Escrito igual views Entendeu pessoal? E escrito igual... É... Crescimento né? Quer dizer... Se você tem bastante escrito... Quer dizer que você está crescendo Que você está melhorando cada vez mais É... Eu tentei fazer aquele evento lá Para poder... Conseguir um pouco de escrito Mas não... A minha intenção não era conseguir escrito assim Para poder... É... Alavancar essas coisas Mas era mais para poder... As pessoas... Divulgar eu e eu ser mais conhecido né? É... Mas para poder... Ter uma divulgação legal Quando você tem pouco escrito Demora... Claro... As pessoas vão chegando devagar Mas só que demora bastante... Eles me achar Então... Eu achei uma quantidade boa De 500 inscritos... Eu achei uma quantidade boa Para poder começar aí Já a divulgar o meu canal né? É... Eu teve também... Ajuda também Do... Do... Do Tibia né? Que me ajudou... Lembrando que tem muito... Muito pessoal que está jogando Tibia Que está jogando Minecraft... Ou que jogar só Minecraft Está indo jogar Tibia... Tibia não é um jogo ruim... Só que... Eu não tenho... Eu estou sem nada para gravar do Tibia Por isso que eu não gravei ainda... Fala assim... Eu estou sem... Estou sem ideia... Para gravar... Então... É... Eu vou deixar para o outro vídeo... Sei lá... Vou ver o que eu vou fazer no... Pensar bem... Para fazer um vídeo legal do Tibia... Porque eu não quero somente encher linguiça... Bom... Terminei o que eu queria fazer... Eu vou só fazer aqui um negócio rapidinho... Que é... Eu preciso de uma madeira... Deixa eu pegar essa madeira aqui... Eu não preciso... Fazer isso aqui para mexer nisso né... Então vamos lá... Eu preciso fazer uma cerca... Ah tá... Vou ter que pegar isso aqui então... A cerca é assim... Tá... Cerca não... Eu preciso de uma... De uma porta né... Para me colocar ali... É... Enquanto isso... Vocês... Essa é... Minha mulher está limpando o chão aqui... Está uma barulheira... Hehehe... A gente cansa de falar... Mas não adianta... Bom... Então vamos lá... Acho que aqui a cerquinha está pronta... Eu acho... Eu acho que eles não... Não pulam aqui né... Tá... Tomara que os animais não... 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 Adentra ali... Adentram ali... Hehehe... Tá... Deixa eu quebrar isso aqui... Só para ter uma visão do... Do meu gado... Hehehe... Eu estava limpando um negocinho aqui no meio... E eu vi... As ovelhas... Os animais agora estão pastando... Pastando... Para quem não sabe o que é pastar... Eles vão andando... E vai comendo né... Esse aqui é eles que comeu... Tá vendo... Os animais comem agora... A grama do chão... Ali ó... Aqueles ali... Eles estão comendo ó... Essas gramas aqui... Eles que comem... Né... Então... O que que acontece... Então eu vou ter que ter um... Eu tive que pegar um lugar maior... Né... Um lugar mais grande... Para poder... Eles ter bastante grama... É isso aí... Eu vou ajeitar bem legal aqui... Para poder vocês... É... Para poder fazer um curral aqui... Bem legal... Eu tinha... Eu tinha pegado o nome dessa textura... Antes que vocês me peçam... Eu acho que o nome dessa textura é... 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 Eu esqueci o nome velho... Eu esqueci o nome dessa textura... Então... O nome dessa textura eu vou deixar para o próximo vídeo... Eu esqueci... Eu... Cheguei quase a anotar ela... Deixa eu ver se eu cheguei a anotar... Não... Não anotei... Mas então vai ficar para o próximo vídeo... Que está ficando de noite... Eu vou aproveitar e fazer um... Fazer a minha arma secreta... Mas a minha arma secreta está lá embaixo... Eu tenho que buscar as coisas que estão lá embaixo... E... Para poder não subir aquele parafuso que eu fiz... Que fui até o... O... Bloco número 8... Lá de baixo... Eu vou dar uma pausada aqui... Então eu já volto então... Com as coisas tudo em mãos... Bom pessoal... Agora é só fazer minha arma secreta... Está começando a ficar de noite... Os bichos vão vir... E então... Vamos lá... Eu preciso de ferro... E preciso da minha... Abóbora... Vamos lá então... É... Cadê meus ferros? Eu... Nossa... Estou lascado... Toma que não lasse nenhum bicho... É... Atrás de mim... Deixa eu... Ver aqui... 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 Eu preciso de 3 desses... 3 ferro... 3 blocos de ferro... 2... E aqui... Aqui... 3... 3 blocos de ferro... Agora é o seguinte... Eu vou fazer aqui no alto... Para poder alcançar o bloco número 3... O número 2 ali... Tá... Vamos lá então... Eu preciso de 1... Eu fiz cagada... Fiz cagada... Tá... Vai faltar um bloco de ferro... Tomara que eu tenha pedra... Pedra... Tomara que eu tenha ferro aqui... Tá... Sorte minha... Tenho mais ferro aqui... Então... Cadê carvão? Vou pegar carvão aqui... Vamos... Assar esse... Ferro... Deixa ele assando ali... Eu preciso de mais 9 ferro... 9 ferro para fazer... A minha arma secreta... Olha lá os creepers... Então estou pegando a minha vaquinha... Ah não... Enquanto assa meu ferro ali... Vamos dar um... Vamos dar um baça naquele creeper... Nossa... Já está dando quase tempo de eu parar de gravar vídeo... Mas é só isso aí... Eu vou só fazer minha arma secreta... Enquanto ela torra lá... Mas enquanto isso... Vamos ver... Onde que é buraco da minha cerca? Aqui... Ih... Fudeu hein galera... Tem muito bicho... Vou tentar pegar só aquela aranha ali... Será que vira? Vem aqui aranha... Eee... Puxar uma aranha... Tentei puxar uma... Veio duas né... Show... Nunca... Nunca fique de costa com a parede né... Senão não dá para você fazer as voltas... Opa... Pronto... Matei a aranha... Não sei se eu consegui nenhum fio... Eu precisar de um fio... Bom pessoal... Vou fazer o seguinte... Quando termina lá de assar... E está passando um vendedor desgramado... Aqui na rua... Vendendo laranja... É... Eu já volto então... Antes que ele toma meu... Ele... Ele entra aqui no meu vídeo aqui... E comece a tomar lugar... Eu já vim... Já vim... Já vim... E que vendia... Não era laranja... Era... Era... Melancia... Melancia... Abacaxia... Qualquer coisa assim que ele estava vendendo... Ele foi embora... É... Eu acho que o meu ferro aqui já terminou... É... Então vamos lá... Vamos fazer mais um bloco aqui... Deixa eu fazer aqui... Mais aqui... Aqui... Ó... Falta mais um... Tinha um tanque ali né... Fez um tanque... Eu nem lembro como é que fazia tanque... Então... Essa vai ser minha arma secreta... Eu vou liberar e deixar os bichos entrar aqui... Mas... Vai ficar pro próximo vídeo... Mas eu vou mostrar pra vocês... Tinha um... Plam... Minha arma secreta... Esse bicho é fodão... Esse aqui parece o Lula Molusco... Mas mais forte né... Malhado... Não sei se vocês viram o filme do... O desenho do Lula Molusco... Quando ele está... É... Malhando... Sei lá... Alguma coisinha... Bom... Vamos deixar ali... Vamos atrair um bicho... Só pra mostrar pra vocês... Vem zumbi... Vem zumbi... Vem zumbi... E cadê os bichos que estavam aqui dentro... Tinha um bolo de bicho... Falta a vez de me pegar... Olha lá um zumbi lá... Olha lá um zumbi lá... Tá... Tá... Minha arma secreta... Deixa eu trancar aqui... Não... Ele trepa... Ele trepa... Não... Não... Não trepa não... Ele trepa véi... Ele trepa... Mas olha lá... Acabou com o meu zumbi... Então é isso aí pessoal, eu vou fazer o seguinte aqui, antes que cabe esse vídeo, eu vou aumentar a cerca, então já vem. Bom pessoal, eu consegui trazer o Lula Molusco pra cá, agora ele vai me render muito, muito item, porque os bichos vão nascer aqui, eu vou até apagar algumas luzes aqui pros mobs nascer aqui, né, nesse lugar, quando chegar a noite. E ele vai ser aí uma mão na roda pra mim, vai me defender pra caramba, se algum bicho entrar aqui dentro, ele vai matar. E isso é bom, vai ter uma proteção aqui, eu vou, no próximo vídeo, eu vou conseguir mais ferro pra poder fazer mais um deles, pra poder colocar ali no rebanho, né. E é isso aí pessoal, isso aqui foi minha arma secreta, eu vou tentar fazer o máximo possível deles, que eu vou ter uma proteção enorme, né, quanto mais fazer você vai ser mais protegido. Esse vídeo deu uma estouradinha, que eu tô vendo aqui, já passou um pouco do tempo, mas é isso aí pessoal, até o próximo vídeo, um abraço e favorita, em caso você tenha gostado do vídeo. Um abraço e até mais.